Se at quer dizer em e all quer dizer tudo, será que at all quer dizer em tudo? Não! Essa é uma daquelas expressões que a gente tem que fugir da tradução literal. No caso, eu acho melhor a gente nem tentar traduzir, só entender o sentido. I don't like you at all. Isso quer dizer eu gosto de tudo em você? Não, o contrário. Eu não gosto de nada em você. Eu não gosto nem um pouco de você. Sim, eles escolheram uma expressão com a palavra all, que quer dizer tudo, para querer dizer nada ou nem um pouco. A gente que lute, né? Então vamos ver mais frases. That's not funny at all. Isso não é nem um pouco engraçado. He's had no food at all. Ele não comeu nada de nada. I have nothing at all to say. Eu não tenho nada de nada para dizer. Some years later, that nice young man from England was on his way home to see his little boy and was signing some autographs for no particular reason at all. Somebody shot, you know? Então geralmente ela vem com elementos de negação, not, no, nothing, para reforçar esse sentido. Dizer que é nem um pouco, na dívida de nada. Mas também tem vezes que ela vem em perguntas, tipo assim, do you cook at all? Eu não tô perguntando se você cozinha tudo, sabe? Esse alma de tudo. O que eu tô perguntando, na verdade, é... Você cozinha alguma coisa? Tipo, você tá falando aí que você não sabe fazer ovo, não sabe fazer farofa, não sabe fazer arroz. Tem alguma coisa que você cozinha? Você cozinha... Esquenta a água, pelo menos? Do you cook at all? Se traduzir literalmente, vai acabar se enrolando. Então, pega pelo sentido. Agora, have you watched Semana do Inglês da Luísa at all? Você assistiu alguma coisa da Semana do Inglês da Luísa? Eu espero que sim, né? As aulas saem do ar amanhã, segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Se você já estiver inscrito, procura que o acesso tá lá no seu e-mail. Tá no spam, tá no listo eletrônico, ele tá em algum lugar. Se não tiver, manda uma mensagem pra mim, ok? Se você ainda não estiver inscrito, clica agora no link que tá aqui na descrição. Bota o seu e-mail e o acesso chega na hora pra você. Mas olha, corre, porque você só tem um dia pra assistir e o conteúdo é muito legal. Take care! Tchau!